E peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, estão na região para investigar o que teria provocado a queda de um helicóptero ontem à tarde em Buritama. Duas pessoas ficaram feridas, entre elas um empresário que já tinha sofrido um acidente também de helicóptero no ano de 2014. O helicóptero caiu em uma propriedade rural que fica perto do rio Tietê. Duas pessoas ficaram feridas no acidente e foram levadas para a Santa Casa de Buritama. De acordo com a polícia, a aeronave teria enroscado em fios de alta tensão quando sofreu a queda. Segundo informações da ANAC, a documentação do helicóptero está em dia. O equipamento é operado por uma empresa de táxi aéreo da cidade paranaense de Toledo. Ainda não se sabe se o helicóptero estava alugado para o empresário ou se a transferência de uma possível venda não teria sido formalizada junto ao órgão. O piloto, empresário de 66 anos, sofreu ferimentos leves e passa bem. Já o passageiro quebrou a bacia e foi transferido para o hospital de Arasatuba, hospital particular de Arasatuba. Esse não é o primeiro acidente aéreo que o piloto desse helicóptero se envolve, viu pessoal. Como eu falei, em dezembro de 2014, um outro helicóptero que ele pilotava caiu em uma propriedade rural também em Buritama. Na época, durante as investigações da queda, a ANAC descobriu que a aeronave não tinha licença para voar e que os dois ocupantes não tinham brevê, que é o registro para pilotar aeronaves. Nós tentamos contato com a família do empresário e também com a empresa de táxi aéreo em Toledo, no Paraná, mas não tivemos retorno até agora.